Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Cartórios eleitorais GSP abrem para atendimento no fim de semana. Todos os cartórios eleitorais do Estado de São Paulo estão abertos em regime de plantão neste sábado, 30, e domingo, 1º, das 11h às 17h, sobretudo para quem precisa emitir ou regularizar o título de eleitor. O eleitor que quiser votar nas eleições de outubro tem até 4 de maio, próxima quarta-feira, para resolver qualquer pendência relativa ao documento. Nos dias 2, 3 e 4 de maio, o horário de atendimento também será estendido, e os cartórios eleitorais GSP ficam abertos 3 horas a mais, de 9h às 18h. Não é necessário agendamento e o cidadão será atendimento por ordem de chegada, alertou o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, TRSP. O mesmo prazo vale para quem quiser transferir o domicílio eleitoral, mudando o município onde vota, bem como para incluir o nome social no título de eleitor, no caso de pessoas transexuais e travestis. O mesmo limite vale para idosos e pessoas com mobilidade reduzida solicitarem a transferência de local de votação para uma sessão acessível. O TISP alerta que quem realizou a coleta de biometria não precisa se preocupar, pois o procedimento ainda se encontra suspenso em função da pandemia da Covid-19. Quem não fez coleta até agora poderá votar normalmente em outubro, mesmo quem teve o título cancelado por não ter comparecido às revisões obrigatórias em 2019 e 2020. Os efeitos do cancelamento foram suspensos pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSA. Com a proximidade do fim do cadastro eleitoral, tem crescido o número de alistamentos de eleitores entre 15, com 16 anos completos antes das eleições, e 17 anos de idade no estado de São Paulo. Neste mês, houve um aumento expressivo na emissão de títulos para essa faixa etária, totalizando aproximadamente 272 mil até esta quarta-feira, 27, 43% a mais em relação ao fim de março, informou o TR Paulista. O mesmo ocorre no resto do Brasil, e a maioria dos tribunais regionais eleitorais adotaram algum tipo de reforço nos atendimentos presenciais, devido ao aumento da procura. Vale lembrar, contudo, que todos os procedimentos relativos ao título de eleitor, incluindo a emissão pela primeira vez do documento, podem ser realizados inteiramente online, sem a necessidade de sair de casa, por meio do atendimento online ao eleitor. O prazo limite para emitir ou modificar informações relativas ao título de eleitor é decorrente da Lei das Eleições, que prevê o fechamento do cadastro eleitoral 150 dias antes do pleito. Neste ano, a data do fechamento caiu em 5 de maio.